Muitas novidades do Fantástico daqui a pouco no Domingão da Globo Olha aqui no ritmo do rock, o skate atômico de Chorão Olha aí, e o homem vai casar mesmo, hein? Graziella, Graziella, pensa bem, Graziella Você está namorando há 18 anos, ainda dá tempo, hein? Atenção ao seguinte, ó Talma até sexta-feira, Leopoldina, Minas Gerais Sábado, domingo, Viçosa, Minas Gerais A agenda da próxima semana do Charlie Brown Jr. Telefone pra shows em São Paulo, 5561-1101 Do Galeria, começa agora Fãs famosos do Charlie Brown Jr. Vocês vão conhecer a partir desse momento A primeira fã descoberta pela dupla Alexandre Rossi e Cristiano Gomes É uma das maiores gatas da televisão É uma jovem atriz E nessa novela, o Gilberto Braga Ela começou mostrando o talento dela E poma, hein? Atenção! Olha quem é fã do Charlie Brown! Olá, Fausto! Super Débora! Cercou! É um prazer enorme estar aqui falando com vocês Que eu sou fã de vocês Muito, muito, muito Vocês estão arrebentando É difícil escolher uma música pra pedir Porque todas são muito marcantes pra mim, assim Mas eu vou pedir uma que tem muito a cara Da minha galera Que eu cantei muito junto com um monte de pessoa especial Um monte de pessoa legal Que é a Zoe de Lula E eu queria que vocês cantassem especialmente pra mim Olha aí, especialmente pra Débora, meu Olha aí, vamos lá! Por todo o prazer, Débora E eu E eu Eu acredito que eu sou fã do meu, tá? Mas eu sou o Charlie Brown Eu sou chato Yo Tiro a roupa e dou mou Mas pensei, meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta essa mulher Meu irmão te dava até o pulso Sem roupa ela é demais Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Eu tenho toda tarde, eu tenho a vida inteira E já se foi aquele tempo da ladeira e o mal Já se foi aquele tempo da ladeira e o mal Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou, não Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela loja, não Então, deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está E deixe viver, deixe ficar Olha o zóio de Lula aí, ó Meu Deus me deu um ótimo, mas eu pago tanto queco Ela me ignora, na esperança eu ainda fico Eu tô fritando aqui, eu vou entregar, não aguento mais Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais Pois o dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem Os sucessos do Shane Brown Jr. Deixa eu viver, deixa eu ficar Deixa eu estar como está Só você Olha galera, olha Deixa eu ficar, deixa eu estar como está E deixa eu viver, deixa eu ficar Aqui é o Galeria, galera Ó, primeiro trechinho Primeiro trechinho Deixa eu ficar Pra Débora Seco Agora, mais dois fãs Um da novela Celebridade Outro do vídeo show Olha as outras feras que são fãs de Charlie Brown Jr. É verdade, é verdade, olha lá Esse aí de lá na tua tela Ah, esse moleque é de Santos Esse aí de Santos, olha lá É um prazer estar aqui falando pra vocês Santos, Santos A música que eu mais gosto Andrezinho, olha aí Um beijo e valeu, vamos lá Quebra aí, quebra aí O couro vai comer, galera E o couro vai comer, ele come O couro vai comer, ele come E o que vai acontecer Os caras do Charlie Brown invadiram a cidade Se eu sou mãe, se eu sou sonho Todo mundo o couro vai comer Go! Não, que virou Ei! Eu vi no maratório, boy! Não, que virou Ei, ei! Eu vi no maratório, boy! Yeah! Come on, boy! Charlie Brown Jr., galera Aqui no Galeria Os fãs famosos do Charlie Brown Jr. Olha o outro agora Malhação no Domingão Solta a fera Charlie Brown na área Serginho Maroni Bom, é o seguinte Eu tô fazendo a Malhação Que é um programa super jovem A gente trata de vários temas ali Tem uma função social super forte É um programa também um pouco educacional E eu tô muito feliz fazendo esse programa Eu acho que tem uma música do Charlie Brown Que diz exatamente que a gente precisa Se alertar e se voltar pro jovem Que eu acho que é O futuro do nosso país O futuro do nosso Brasil E a letra Vou falar um pouquinho da letra pra vocês Que é O jovem no Brasil não é levado a sério O que eu vejo na TV sobre o jovem Não é sério Então eu queria pedir Não é sério aí do Charlie Brown pra vocês Olha aí, galera Preste atenção nessa letra Grande lembrança Serginho Maroni Isso pra nós é um ponto de honra Vai lá, mulher 7h47 Uh-huh, 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 yeah Come, come Just give me the lights Just give me the lights Sexo led In 125 With us, with us So began at the view Que eles falam So we're driving now outside We're driving now outside So began at the view Que eles falam So we're driving now outside Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil não quer levar a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Eu sempre quis falar, nunca tive chance E tudo o que eu pedi estava fora do meu alcance E sim, já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar no lugar Sei como é difícil, sei como é difícil acreditar Mas essa porra um dia vai mudar Se não mudar pra onde vou Não é cansado de tentar de novo Eu passo a bola, jogo, jogo, vejo, vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil não quer levar a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério A polícia diz que eu já causei muito distúrbio Eu pode ter que saber porque eu me vi lá no que eu uso Mas eu também sentia doce, tudo eu fiz a rima Agora tô com conta, pode ver que eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima O sucesso desse problema É o sistema que tem que mudar Não se pode parar de lutar Se não mudar A juventude tem que estar a fim E tem que se unir O abuso do trabalho infantil e ignorância Tudo só vai diminuir a esperança Na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Eu sei E deixa ele me ver É o que liga 7h49 Jorão e a galera do Charlie Brown Junior Boa Faustão, que legal a gente tá aqui Não, e tem mais ainda, que isso Vocês vão ver quem vem agora Ô Maradona, dá uma água lá pro Jorão dar um susto no fígado Queria dizer o pecado O glorioso Queria dizer uma coisa Ah, pode falar É que porra, quando a gente vem aqui começa da galera do tratamento Que a galera tem aqui os graças aqui Toda a galera, câmera, produção e tal Trata como a gente sempre Ah legal, obrigado Super bem, recebe a gente super bem Isso faz com que a gente tenha um culto entusiasmo de vir no teu programa Vocês são sócios nossos aqui Legal Vou levar a galera inteiro no casamento e já vem o preju Pelado, o champião, o Marcão Chorão e o Tadeu Patola Olha aí, galera Afinal de contas, galera, aqui no Galeria Você já viu alguns dos fãs famosos do Charlie Brown Junior Uma pergunta que ninguém fez pra vocês ainda Por que esse nome? Quando surgiu esse nome? Esse nome surgiu numa vez que eu tava guiando um carro em Santos Eu fui fazer uma curva Você dirige? Dirigia naquela época muito mal Hoje um pouco menos pior Você dirige melhor? O skate ou o carro? Olha Depende do dia Depende do dia, né? Não, o que acontece aí Eu trombei com uma barraca de coco Que tinha um Charlie Brownzinho Eu achei que aquilo era um sinal Porque na minha vida é tudo assim, né? Olha a versão A versão dele é que ele trombeu uma barraca de coco e invadiu a área dele A versão, por favor, professor Ele atropelou a barraca Ele entrou fundo no... A banda já começou dando prejuízo, né? Começou pagando o coco E já entrou arrebentando o coco dos outros Deu pra pagar os cocos até agora, né? Ai, gente Olha se deu Claro que deu Porque afinal de contas Olha o que vem aí Olha essa gata aí Afinal de contas Juliane Trazendo, ó Disco de ouro duplo 200 mil cópias Último CD Esse CD aqui, ó Tá mostrando pra galera, ó Não é pra qualquer um dos dias de hoje Como a nossa Xuxa falou aqui agora há pouco Essa crise toda Grande Renatão Vamos fazer só com câmera portátil agora Sem fio Isso, ó Tá vendo? Sem cabo, ó Esse aqui, ó 200 mil cópias Aí, tá vendo? É isso aí Então agora, ó Faustão, deixa eu só rapidinho agradecer Queria agradecer todos os nossos fãs Dar um alô pra galera da MTV Que fez esse disco com a gente Disco acústico Tiveram um puta cuidado com a gente Queria agradecer a todos os nossos fãs A molecada que entra no nosso site Que manda mensagem pra gente Que votou na gente no prêmio VBB Que acompanha a gente nessa trajetória de 5 anos Eu tenho certeza que Esse momento que a gente tá vivendo hoje É fruto de muito trabalho Muita relação Eu acho que a galera entende isso A expansão que o nosso trabalho tomou Porque era uma coisa que é inevitável E até que a gente quer Passar realmente essa mensagem De que se pode ser alguém no Brasil Tá ligado? Ainda independente do fato de eu não ter estudado Que foi a pior mancada que eu dei na minha vida É... Foi não ter terminado o segundo grau e tal Mas eu tive muita sorte Cruzei com esses caras classe A Com o Tadeu que descobriu a gente Se eu apresentar o Tadeu ali pra galera Que descobriu a gente no começo O Tadeu tem esperança de meter você no madureza ainda Todo mundo, todo mundo, todo mundo Sei lá, que prestigia Que tá aí com a gente nesse trabalho legal Que a gente faz Skate na veia Gratidão, prazer, saúde, entusiasmo Sabedoria É essa E agora galera Pelado, champião, marcão e chorão As lágrimas vão rolar Vai falar o padrinho Fala padrinho Figuraça o padrinho Lembendo músico, Bel Olha aí E aí Faustão E aí garoto, meu sócio Esse é o padrinho dos Dos maiores músicos do Brasil Meu sócio do Balancer Do Perdidos da Noite Foi do Titãs Hoje Segue a carreira solo Nando Reis Pediu, tá pedido É uma ordem Demais, o Nando é foda E o Titãs Acho que é uma aula de rock Ele é soda Ele é guaraná Ele bebe tudo Tio O Nando antes e depois O Nando é o rei do refrigerante Grande Nando Soda 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 Você deixou ela de lado Para falar com seus amigos Sobre as suas Ela deu um peixe Eu me aproximo Porque eu me fortaleço É na sua vaia Ela estava ali sozinha querendo atenção e alguém pra conversar Você deixou ela de lado e vai pagar pela loucada Eu vou acreditar e não, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer E não, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Você falou pra ela que eu sou louco e canto mal e que eu não preço, que eu sou marginal E que eu não tenho educação e que eu só falo palavrão Que pra socialite eu não tenho vocação Eu sei que isso tudo é verdade, aqui, aqui, eu quero que eu Pago minhas contas, sou limpio, não sou como você Bonitinho, bonitinho Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Então, já, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Ao vivo ou mais do que nunca A banda de santos que tomou conta do Brasil Charlie Brown, Júnior e galera Chorão, Marcão, campeão pelado O guru Tadeu Patola O Brasil inteiro curtiu esta banda que já vendeu mais de 200 milhões de discos E emprestou mais 50 milhões e está aqui faturando disco de ouro duplo Parabéns, galera Bom casamento, Chorão Olha a promessa do casamento, hein, Chorão Obrigado, garotos Parabéns Valeu, classe A, Faustão, obrigado aí Um grande abraço Mais uma vez, ó Quem quiser contratar o show, ó 5561-1101 5561-1101 Rimose, Operação de Vesícula Olha a galera aí, tá vendo? A galera pediu um tercinho aí de vícios e virtudes Nós que temos mais vícios do que virtudes Um tercinho pra galera, ó lá Bom, vícios e virtudes Vícios e virtudes A gente já tocou Vou tocar uma outra garota com essa Não quero tocar de novo, a gente tocou tanta coisa aqui Que nem emprestado Era o livro de Leonardo? Não, não, é do livro de Leonardo? É, então, vai ficar com certeza Vai aí Daqui a pouco tem vídeo Cacetada pra galera Vai mesmo Ela achou meu cabelo engraçado É um vídeo pra mim No way Eu posso te ligar Mas eu nem sei seu nome Se não é o que é feliz, não é o que é feliz, não é o que é feliz. Eu nunca tive muito a ver com ela, o livro que ela ama eu não li, eu nunca tive muito a ver com ela, o filme que ela adora eu não vi, como chegar nela eu nem sei, ela é tão interessante, eu aqui pichando o muro, como chegar nela eu nem sei, ela é tão diferente, eu igual a todo mundo, logo eu, que sempre achei legal ser tão errado, eu sempre calmo, mas nunca preocupado. Vem, logo eu, que sempre achei legal ser tão errado, eu que nem sempre calmo, mas nunca preocupado, tem dois, mas mandei o respeito, vem tudo ligar e vem, é o risco que se assume bom é da luz de ninguém, vem tudo ligar e vem, é o risco que se assume bom é da luz de ninguém. Vem, logo eu, que sempre achei legal ser tão errado, eu que nem sempre achei legal ser tão errado, eu que nem sempre calmo, mas nunca preocupado. Aê, todo mundo pulando, 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 com essa no chão. Aê, óbica do chão. Vamos derrubar aqui pra cara do falso. Aê, óbica do chão. do Domingão do Falsão, Renatão, Charlie Brown Jr. Obrigado, garotos. A galera de Santos tomando conta do Brasil. Chorão, pelado, campeão e marcão aqui no Domingão. E agora, obrigado, garotos. Bom casamento.